Você já imaginou olhar para um lugar e do nada ver uma piscina? Pois é, assim te imaginou! No Spot Marista, para onde você olhar, você verá uma piscina. São três piscinas em três diferentes andares. Uma no mezanino, uma no 17º andar, no meio do prédio, e uma na cobertura sunset. Além disso, você terá uma academia incrível com uma vista de 180 graus e um pub beer. E muitos outros espaços para compartilhar, como carro, bicicleta, lavanderia, horta e ferramentas. Tudo isso na localização mais nobre de Goiânia, entre a Ricardo Paranhos e o Parque Areião. Ficou interessado? Se cadastra aqui embaixo, que um corretor da MyBroker Imobiliária vai entrar em contato com você. E te oferecer condições exclusivas.